Salve, salve, rapazes de tudo, como é que vocês estão? Sejam vocês, vocês são brabo, do brabo, traz aqui mais um vídeo só, no vídeo de hoje vou trazer pra vocês dicas e falar algumas coisas sobre farm de gold, até dando dicas pra vocês de como farmar, não sei como é que vai estar no título também, mas basicamente são dicas em geral de como farmar e conseguir itens. Se é fácil, se não é fácil, se é difícil, se não é difícil, é uma coisa que muita gente tem dúvida, se você for novo no canal, deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal e basicamente o que que é farmar. Muita gente tem que dizer, pô, o que que é farmar, o que que é farmar? O cara é novo no jogo, o cara já é velho, às vezes nem sabe o que que é isso, o cara só joga por jogar, o cara só tem o que que o jogo dá aleatoriamente, basicamente farmar o que? Tu pegar um item, um adesivo, uma skin de faca, uma skin de arma, uma caixa, por exemplo, um pacote, que temos pacotes também especiais aí, e pegar ele por um preço e vender mais caro, afinal você farmou, você lucrou em cima desse item. E eu vou dar pra vocês basicamente aqui algumas dicas. É fácil? Não. É difícil? Sim. Pronto. Tá aí a melhor dica de todas pra vocês. Mas basicamente é você pegar, por exemplo, assim, uma quantidade de gold. Vamos supor aí 400 de gold. Por quê? Porque se você consegue 400 de gold, fácil. Simplesmente baixando e usando Kawaii e TikTok junto, se você baixar os três aplicativos, você ganha até 850 de gold. Todas as dúvidas? Link aqui embaixo no meu Instagram, só olhar um destaque no meu Instagram chamado Gold Grátis. Por exemplo, assim, vou mostrar algumas coisas que eu lucrei. Eu, por exemplo, comprei, eu tenho aqui duas dessa aqui, uma guardada e essa aqui por 600. Se eu vendesse hoje, no preço tá indo a média de mil, por ela eu lucrei 200 de gold nela. Isso aí é o que a gente chama de lucro, isso aqui é o que a gente chama de farmer. Você comprar um item barato e vender mais caro. Como que eu posso saber quais são os itens certos pra mim pegar e vender mais caro? 100% de certeza que afirmo, são somente itens que não voltam mais. No céu, você vir aqui na loja e olhar. Todos os itens dessa caixa aqui, você clica aqui em inspecionar. A M4, a Carre Carbon, P350 Rally, J Comando, a Carre Necromancer, G22 Frost, que muita gente acha só simplesmente porque são bonitas, essas skins aqui. Elas servem pra farmar? Não, por quê? Porque elas ainda dropam a WP Genesis, toda essa aqui, essa UMP, todos por quê? Porque elas ainda dropam, ou seja, ela vai continuar aumentando a quantidade no mercado e quanto mais aumenta, mais aumenta a procura e assim mais abaixa o preço. Por exemplo, se tem 50 mil pra vender e tem 100 mil pra comprar, o preço fica caro, porque tem mais gente querendo comprar do que a quantia que tem pra vender. Mas se tem 50 mil no mercado e 10 mil querendo comprar, o preço abaixa, porque ninguém vai deixar tão caro, afinal, ninguém quer comprar, vamos abaixando de leves, isso faz sempre com que abaixe. Por exemplo, se a gente acabou de usar a Rival, como exemplo, que eu desço aqui na Rival, pega todos os itens até do mais caro da Rival, essa WP Genesis aqui chegou a custar 700 de Gold quando eu fiz essa minha aqui. Eu não quis vender porque eu gosto dela, ela é bonita e eu só tinha uma, mas olha quanto que ela custa hoje, de 700, baixou pra 300 e ainda tem 500 no mercado, ela tem uma quantidade legal. Essa aqui custava 100 e pouco, já chegou a baixar pra 50, durante as atualizações ela baixa. Essa aqui custava 8, hoje em dia custa 5, por quê? Porque vai aumentando a quantidade no mercado, ela tem 15 mil, ela tem bastante no mercado, as outras ainda tem pouco, e quanto mais você desce pra cá, mais vai ter principalmente as que dropam em caixa de madeira. E outra coisa também do pacote, somente o Rainbow, que não é um bom investimento, porque ele ainda dropa. Em quanto tempo que demora pra lucrar? Normalmente de 6 meses a 1 ano, usando um sistema padrão. Porém, de atualização em atualização, você consegue farmar, obviamente, uma quantidade muito menor, mas você consegue farmar por quê? Porque você compra a vez um item por 8, e vende por 15 ali na frente, daí você lucra 5, 6 de Gold por item. Mas se você quer lucrar muito, tipo assim, nossa, eu quero lucrar bastante, é de ano pra cima, tá? Eu, por exemplo, vou mostrar pra vocês alguns stickers, esse aqui eu comprei por 60, há um ano atrás. Eu comprei 600 e pouco de Gold, eu comprei 14. Hoje em dia tá 400 cada um, ou seja, eu tenho 4.800 de Gold em um ano. Eu fui de 600 pra 4.000, só pra você ter uma ideia. Até vou botar aqui no sticker, olha só o que eu comprei também. Não chega a ser um ano, mas comprei há pouco tempo atrás, esses aqui, ó. Comprei por exatamente 600 e uns quebradinhos cada um, comprei 4. Comprei 2.000 e pouco. Hoje em dia, cada um já tá quase custando o preço do que eu paguei nos 4 juntos. Pouco tempo, só esperar um pouco mais, vai lucrar. Mas esse aqui ainda nem virou o ano, ou seja, foi em menos de um ano, eu já lucrei no mínimo, do mínimo, o dobro em cima de cada um. E como é que eu sei? No geral, qual os itens que comprar pra mim poder escolher qual item que eu quiser, e assim, ah, só o item que o R-Droid mandar. somente pegar itens de passes passados, quanto mais velho. Menor, um bom exemplo, assim, do que eu gosto muito de comprar pra farmar, são itens da Zenove, é o passe mais antigo, mais velho, e até os itens, podemos dizer assim, que mais simples, custavam 1 de gold, ou até menos, hoje em dia estão custando 4, 5, você farma legal. Por exemplo, assim, todos os itens tem abaixo de 1.000, dos itens, assim, um pouquinho mais legaizinhos, podemos dizer que não são, tipo, os itens mais comuns, que dropavam facilmente, tá ligado? Todos os itens aqui sobem muito de preço, e eu investi bastante, eu tinha até alguns R-9 desse aqui, só tem esses aqui por enquanto, mas alguns eu já colei na minha arma, esses aqui eu comprei há pouco tempo, então eu comprei cara, então eu ainda não lucrei. Então, esses aqui todos, tu vai ver que tu vai ter quantidade pequena, 300, 400, 500, 600, os mais que tem aqui, são tipo assim, só esses 4 primeiros que tem acima de 3, o resto todos abaixo de 1.000, por quê? Porque são cada vez mais raros no mercado. Um legal que está começando a subir muito de preço agora, é o New Year 2021, porém, ele já está começando a subir de preço legal, então ele é assim, para mais um tempo, até mesmo tem tudo acima de 2.000, ele para o ano que vem, já vai ser um bom lucro, porque esses que estão 30, para o ano que vem, vai ter menos de 1.000, já vão estar 60, 70 de gold, basicamente vai ter duplicado, até triplicado. E os que você quer bem baratinho, tu consegue pegar por menos de 2, porque tem muito no mercado, só nesse de 4 anos, porque o passo é muito barato, então muita gente comprou, então facilmente você conseguir esses itens aqui, principalmente esses daqui, que dropavam no passe de grátis, que é um PMP5, por isso que elas tem tanto aqui, elas dropavam grátis, sem você comprar o passe, pelo menos que o passe era 20 reais, então não era tão caro. Itens da Travels Bag, são itens de passe também, tudo que está da Travels Bag, são um item especial dentro do passe pago, ou seja, você compra o passe, dentro do passe você ganha mais item, e ainda tem aquele item especial, que é só do passe pago, que não dropa de jeito nenhum, não dropa no de graça. É bom, recomendo vocês que quiserem farmar agora, logo com esses Arcanes aqui, porque tem bastante deles, e o preço é bem baixo, são aqueles que nem eu comprei, de um ano que tu vai lucrar muito, tipo, ah, Luque, eu comprei por 600, 300, eu tenho desses aqui, se não me engano, eu tenho 3 desse aqui, não, eu tenho um desse aqui, melhor 2, né, matemática avançada, e 4 desse aqui, todos eles comprados aqui, por 300 e pouquinho, 200 e pouquinho, que são por quê? Para o ano que vem, pois afinal, eles foram lançados agora, eles ainda tem 200, 300 no mercado, e se você tem algum medo, sobre adesivos, até vou mostrar para vocês, que esses aí, são os únicos adesivos Arcanes, que custam barato, todos custam acima de mil, até o mais barato, é o que ainda dropa, custa mil, daí ó, esses 600, 500, tá vendo aqui, esse aqui tem 1.400, só esses adesivos aqui, são um dos poucos, por quê? Porque não tem muito, se você olhar todos aqui, tem 50, 100, no máximo, é o Neon que tem 100, mesmo assim, 100, é 100? é 100 mesmo assim, não chega perto dos outros, por exemplo, esse aqui tem 100, é quase mil, que é quase o preço daquele lá, e os outros tem 200, esse aqui tem mil, porque é um passe novo, que dropou agora, recomendo bastante comprar esse aqui, tu consegue ele até por preço de pedido, esse aqui recomendo bastante, e vou dizer para vocês, que a única maneira de ser fácil, dropando esses itens, é o quê? Se você for muito sortudo, eu tenho um amigo meu, que ele conseguiu uma luva, talvez eu vou botar até na Thumb, de exemplo, uma luva, ele comprou atum, o que que ele fez? Ele simplesmente, abriu, três caixas, dessa aqui de madeira, aqui ó, vou mostrar para vocês, ele abriu três caixas, e ganhou três AWP Boom, sabe o que que é? Ganhou três AWP Boom, acho que foi, se não me engano, mas não foi só três caixas, tá? Ele abriu muito mais do que três caixas, ele abriu várias caixas, mas em três, das caixas que ele abriu, ele ganhou a AWP Boom, não, então não foi essa ali, não, mentira, eu estou mentindo, mas ele comprou uma luva que foi branca, ou será que foi a Fenix? Ele conseguiu é mil e pouquinho, vamos ver se foi a Fenix, mentira, porque ele ganhou três AWP Boom, e comprou uma luva, a não ser que ele tinha mais golds, mas ele mandou o print para mim, que ele dropou uma luva branca, comprou uma branca, acho que ele já devia ter mais golds, e comprou então a Champions, porque na print aqui, eu posso até ver nos episódios aqui, se eu não me engano, ele dropou, ele mandou que foi uma luva branca, calma aí, calma aí, calma aí, respira, que a gente já tira aqui a prova ao vivo em Acúris, é, ele dropou a luva branca, calma aqui, deixa eu abrir aqui a imagem, deixa eu carregar aqui, porque tá, Deep Options da Deep Web Internet, que tá chovendo pra caralho, aqui onde é que eu moro, deixa eu ver aqui a Champions, Champions, exatamente, ele dropou, ele comprou a Champions, ele já devia ter golds então, porque ele mandou a print aqui para mim, que ele dropou três, ele abriu, acho que provavelmente abriu mais de cem caixas, ou é que ele foi muito sortudo, porque é impossível você ganhar, abrir três caixas, ganhar três itens em Arcane, em caixa de madeira, tá, eu digo para vocês aqui, que é impossível, por quê? Porque é o item mais difícil, igual tu dropou a faca basicamente esse aqui, e ele teve muita sorte, então para vocês, joguem muito, abram muito a caixa de madeira, peguem o item da caixa de madeira, vende, junta o gold que você vendeu, dos itens da caixa de madeira, e compra os itens mais raros para farmar, se você gostou do vídeo, deixa seu like, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e tchau!